Oremos Afasta de nós, Pai Santo, todas as distrações, todas as tentações Manda agora os teus santos anjos e todos os santos para que nos acompanhem neste momento E isso te pedimos por Jesus Cristo Senhor Nosso. Amém Então, bom dia Estamos chegando no final desse grande retiro Tem sido dias de muita graça, verdade? Quem está gostando? Esta manhã, queria ver com vocês dois temas Vou tentar, porque me atrasei um pouquinho Não tenho cumprido os meus propósitos Mas, por bons motivos Porque o que temos visto é importante Então, hoje queria ver com vocês Alguns conselhos que Jesus deu Para a nossa querida Santa Faustina Lá no diário, você encontra isso que eu vou falar Em vista do combate espiritual Vimos Na quinta-feira Que Jesus tem o seu exército E o inimigo também tem o seu exército Espiritual, os demônios E depois, cá na terra Também tem os seus aliados E nós somos soldados Estamos em combate E Jesus deu A Santa Faustina Um dia, Jesus pediu para ela Fazer um retiro E deu para ela Vinte e cinco segredos Conselhos Para vencer No combate espiritual Contra as tentações Contra o demônio Contra o pecado Então, vou ver rapidamente Quais são estes conselhos de Jesus Para vencermos E depois E este é o tema principal Da pregação de hoje É Meditar um pouco convosco Sobre O tema da vinda de Jesus Jesus está voltando Nós estamos começando a ver Sinais muito claros De que a vinda de Jesus Está chegando Então E aí vamos ver Com um pouco mais de calma E Então Vou direto nos conselhos De Jesus A Santa Faustina Foi muito bonito Porque Jesus pediu A Santa Faustina Para fazer um retiro De três dias E ele seria o pregador Do retiro E deu para ela Estes vinte e cinco conselhos Que eu vou dar para você Que são Bem 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 Importantes Jesus Deu a sua filha Santa Faustina Estes conselhos Para vencermos No perigoso combate espiritual Primeiro conselho Nunca confies em ti mesma Dizia Jesus A Santa Faustina Mas Abandona-te Totalmente A minha Vontade É um conselho Difícil De pôr em prática Nunca confies em ti mesma Mas Abandona-te Totalmente A minha Vontade Nós queremos Servir Jesus Ser de Jesus Mas quando surge Uma dificuldade Quantas vezes A nossa primeira Reação É Tentar resolver As coisas Do meu jeito Depois quando o nosso jeito Não funciona A gente se lembra De rezar E de pedir ajuda A Jesus Mas com frequência Nas dificuldades Nas coisas De cada dia O nosso primeiro Impulso É Confiar em nós mesmos E o nosso primeiro Impulso Devia ser Entregar a Jesus Tudo 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 Você tem um problema No carro O primeiro impulso Não é chamar o mecânico É Entregar a Jesus Você tem um problema No trabalho Não é O primeiro impulso Não é falar com o chefe É entregar a Jesus Isso significa Confiar Confiar Segundo conselho Na desolação Na obscuridade E nas várias dúvidas Recorre a mim E ao teu diretor espiritual Ele sempre te escutará Em meu nome Então Na desolação Na obscuridade E nas dúvidas Recorrer a Jesus E ao diretor espiritual Todos Sem exceção Passamos por Momentos De obscuridade De dúvida De dificuldade De tribulação De todo tipo Ninguém Está Isento Os grandes santos Muitas vezes Contam Esses períodos Difíceis Que passaram De prova 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 de fé Não estão vendo Santa Faustina Conta muitas Das suas batalhas Lá no diário Mas não foi a única A Madre Teresa De Calcutá Também conta As suas batalhas Isso faz parte O segredo é Ir a Jesus Vinde a mim Todos vós E Jesus Diz também Ir ao teu Diretor espiritual Jesus Se serve De mediações Humanas Para guiar A nossa alma Para o céu Jesus Se serve Dos outros Para nos ajudar A encontrar A sua vontade E a chegar No céu De uma maneira Especial De o nosso Diretor espiritual Padre Mas eu não tenho Diretor espiritual Peça a Jesus um Santa Faustina Sofreu muito Porque durante Muitos anos Não encontrou Um padre Que a ajudasse E a compreendesse Ela conta Lá no diário Chegava na confissão Contava ao padre Que tinha visões E os padres Ficavam assim Meios aflitos Duvidavam Mas depois Jesus diz Eu te vou mandar E mandou Mandou dois padres Muitos santos Que a ajudaram muito Então Deus Se serve Dos outros Para nos ajudar Terceiro conselho Não negocieis Com nenhuma tentação Encerra-te Imediatamente No meu coração Então Quando vem a tentação Não negociar Não Dialogar Com a tentação Quando começamos Dialogando Com o demônio Acabamos Perdendo Sempre A atitude Mais sábia Mais prudente É Virar as costas A tentação Não estou nem aí Para a tentação Vem tentação Você desvia A sua atenção Começa rezando Ou falando Contra a pessoa Não fique dialogando Com a tentação As vezes nós damos Assim Não é uma dentada Na maçã Assim total Mas é uma pequena Dentadinha Você não quer Você não quer Mas Não Não Negociei Não dialogue Com as tentações Diga no seu coração Isto é uma tentação Eu não quero Eu sou de Jesus E depois a tentação Até pode demorar Mais tempo Porque Padre Mas esses pensamentos Vêm Ficam lá Ficam lá Mas se você já tomou A decisão Você já disse Isto é uma tentação Eu não quero Esta tentação Eu sou de Jesus Você já tomou A sua posição E o demônio As vezes fica insistindo Mas Não há pecado Ser tentado Não é pecado O pecado Vem quando a gente Cai Quando a gente Com a decisão Com o sentimento Isso é sempre Um ato Da nossa vontade Então quando vem A tentação Zero diálogo Simplesmente Rejeitar Isso é uma tentação Eu não quero As vezes é tentação De pensar mal De alguém As vezes tentação Contra a castidade As vezes tentação De fazer juízos Temerários As vezes tentação De tristeza De revolta Tanta coisa Passa pela nossa cabeça Cortar logo Cortar logo Murmurações Interiores Arranca Na hora Quarto conselho De Jesus Na primeira oportunidade Revela A tentação Ao confessor E isso é interessante Porque não é Necessário Confessar As nossas tentações Que não são pecados Tentação É uma tentação Não é pecado Mas Jesus diz Que é bom Revelar Para o nosso Confessor E É muito bonito Porque muitas tentações Perdem toda a força No momento Em que você Com humildade Abre o coração Para o seu confessor Então é um modo De destruir Tentações Abrir o coração Na confissão Padre Eu estou sendo Muito tentado Na ira Na revolta Em casa Com a minha sogra Com o meu marido Então você diz Isso se calhar Não caiu ainda Mas está lutando E a tentação Diminui muito Depois que você Abre o coração Quinto conselho Põe o teu amor próprio No último lugar Para que não Contamine as tuas obras O nosso eu Acaba estragando Boa parte Das coisas boas Que fazemos Porque nos atribuímos A nós mesmos O mérito Como se nós Fossemos a causa Principal Do bem Que fazemos Ué padre Mas nós não somos A causa principal Das coisas boas Que fazemos E a verdade é Não A verdade é As coisas boas Que você faz A causa principal É Deus É a graça De Deus Se você conseguiu Amar esse irmão Perdoar esse irmão Ajudar esse irmão Foi a graça De Deus Que atuou Através de si Em si E por isso As palmas Você não se deve Apropriar Dessas palmas As palmas Não são para si São para Deus Você colaborou Com a graça de Deus Colaborou Ativamente Com a sua liberdade Com o seu sim Você tem algum mérito? Sim Tem algum mérito Mas é um mérito Secundário Deus Deus é que merece As palmas Você De um modo secundário Você foi o instrumento De Deus Imagina Ver um quadro Muito bonito E começar batendo palmas Para o pincel Eita que pincel Maravilhoso Você fez esse quadro O pincel Tem quadro Sem o pincel Não tem quadro Mas As palmas São para o pintor Então Não esquecer isso Sermos humildes Não esquecermos Que tudo é graça Como diz A nossa amada Santa Teresinha Do menino Jesus Sexto conselho De Jesus Tem grande paciência Contigo mesma Então Isso também é verdade Para todos nós Nós Com frequência Desanimamos Nos irritamos Com as nossas Quedas Com as nossas Falhas Mas padre Eu já fiz isso Tantas vezes Que besta Que burro Já chega Temos que ter Paciência Conosco Mesmos Como Deus tem Conhecer a nossa Fraqueza Confiar na graça De Deus Na sua misericórdia Nunca desanimar A impaciência Consigo mesmo É também Um sinal de orgulho De amor próprio E sobretudo Com os outros Também temos que ser Muito pacientes As vezes nós Não somos Muito pacientes Com as quedas Com os defeitos Dos nossos irmãos Sobretudo Dos da nossa Casa Esse meu irmão Que não Que está sempre Fazendo isso Que trata mal Que diz Nós temos Pouca paciência Com as fraquezas Com os defeitos Dos nossos irmãos E devíamos ter Muita Deus tem Muita paciência Com os seus Defeitos Deus tem Muita paciência Com os seus Defeitos Já perdoou Você um montão De vezes Um montão E você sabe Bem que é verdade Então por que você Não perdoa O seu irmão Pela Terceira vez Não é nada Comparado com as Vezes que ele Já perdoou Você Tenha paciência Com os outros Tenha paciência Consigo Como Deus Tem Sétimo Conselho Não descuides Diz Jesus A Santa Faustina As mortificações Interiores Mortificar Os nossos sentidos Internos E externos Os nossos sentidos Externos São os nossos Olhos Ouvidos Internos É a nossa Imaginação A nossa Memória Então Jesus está dizendo Cuidado Com o que se está Dentro de você E como mortificar As nossas Os nossos sentidos Interiores Mortificar A nossa Imaginação É todo um Esforço De Autodomínio As vezes Você deixa O seu pensamento Ir aí Para onde ele quer Parece um passarinho Vai para ali Vai E você tem que Disciplinar Também o seu Interior E tem muitas Tentações Que começam Devagar Vai passear E depois Começa Entrando ali Na zona Perigosa Então Nos habituarmos A controlar A nossa Imaginação A nossa Memória É importante Muito nos ajuda Nesta batalha espiritual Oitavo conselho Justifica sempre para ti As opiniões dos teus Superiores E do teu Confessor Muitas vezes Quando o superior Nos pede Uma coisa O papa O nosso bispo O parco Nosso Confessor Os nossos superiores Religiosos Seja quem for Os nossos pais As vezes Sempre nos custa Né? Você até As vezes Obedece Com um sorriso Na cara Mas dentro Do coração Tem murmuração Outra vez Larga do pé Né? Não E as vezes Eles pedem Coisas para nós E nós caímos Com muita facilidade Em julgamentos Injustos Temerários Faça isso Para mim E eu já fico Pensando Você pediu isso Porque você Quer aquilo E Jesus Aqui está dizendo Justifica sempre Para ti As opiniões Deles Ou seja Quando pedem Uma coisa Quando dizem Uma coisa Você tem que Justificar Interiormente Ou seja Certamente Esta pessoa Sabe mais coisas E tem motivos Sérios E razoáveis Para me fazer Este pedido É assim que Pensam os santos Certamente Esta pessoa Que me está Pedendo isso Que me está Ordenando isso Tem os seus Motivos Tem histórias Muito bonitas As vezes O superior Zangado Cara triste E os santos Sempre pensavam Se calhar Está doente Se calhar Tem Quem sabe Dores de dentes Problema de estômago Sempre desculpam Sempre procuram Interpretar De um modo De um modo Mais Benévolo A outra Pessoa E as reações Da outra Pessoa E nós Muitas vezes Interpretamos No modo Mais duro As decisões As palavras As ações Das outras Pessoas Então isso tem que mudar Nono conselho Evita as murmurações Como uma praga Evita as murmurações Como uma praga Não Pensar Mal Não Falar Mal Eu gosto Muito Da Palavra De Paulo São Paulo Diz que Nenhuma Palavra Má Saia Da vossa Boca Nenhuma Zero Mas Apenas A palavra Que pode Edificar Os irmãos Na fé E fazer Bem Aqueles Que vos ouvem Eita Como é difícil Pôr isso em prática Nenhuma Palavra Má Saia Da vossa Boca Apenas Aquela Que pode Edificar Ou seja Ajudar Fazer Bem Aos irmãos Na fé E aqueles Que vos ouvem Nenhuma É Nenhuma E quantas Palavras Más Saem Por dia Por semana Da nossa Boca Dentro de nós Murmuração Interior Jesus Diz Evita As murmurações Como uma Praga Não Murmurar Décimo Conselho Deixa os outros Atuar Como quiserem Tu porém Tens que Fazer Como eu Quero Que faças Nós Nós nos Preocupamos Muito Com o Comportamento Dos outros Ah padre Mas ele Não está Fazendo Meu marido Não faz O meu marido Não faz O meu filho Não faz Se preocupe Mais consigo Jesus Diz Deixa os outros Atuar Como quiserem Tu faz O que eu Te peço Nós estamos Muito olhando Para o que os outros Fazem E pouco olhando Para o que Jesus Nos pede Olhamos muito Para o lado E pouco Para o que Jesus Nos pede Cuidado Essa não é A estrada De Jesus Sempre examinando O comportamento Dos outros Sempre Com a Lente Com a lupa Não sei se diz Tem lupa Aqui no Brasil Como é que diz Aquele vidro Que dá para ver Você olha Com a lupa Pisou o risco Cartão vermelho Olhe para Jesus E se concentre No que Jesus Está pedindo Para você E obedeça A Jesus Décimo primeiro Observa as regras Tão fielmente Quanto possível Santa Faustina É religiosa Como todos sabemos Então Viver as regras Da própria congregação Se você é consagrado A Virgem Maria Ou de comunidade Viva Viva E todos somos Batizados E todos temos que viver Os dez mandamentos E os preceitos Da igreja Então Viver Obedecer A salvação A felicidade Passa Pela obediência A Deus Naquilo Que foi o nosso Compromisso Se alguém Te causa Problemas Diz Jesus Pensa no bem Que podes fazer Por a pessoa Que te fez sofrer Que bonito Conselho Se alguém Fez sofrer você Não alimente Pensamentos De vingança Pelo contrário Pense No bem Que posso fazer A essa pessoa Pouca gente Vive isso Difícil Se alguém Machuca você Você no máximo Toma uma distância De segurança Não quer nada Com você Rezo por você Mas distância Jesus diz Pensa no bem Que podes fazer Essa pessoa Só o amor É capaz De conquistar Transformar Os corações O amor É a força Mais poderosa Para Converter Um coração A vingança Muitas vezes Alimenta Um ódio Cada vez Maior Você me faz isso Eu faço isso E isso E isso Depois de dez anos É um ódio Que nem se podem ver Responder Ao mal Com o Bem Essa é a estrada De Jesus Amai os vossos Inimigos E fazei bem Aqueles Que vos Perseguem Padre Mas isso é difícil É difícil Mas com a graça De Deus É possível É possível Com a graça De Deus Não descarregues Os teus Sentimentos Muitas vezes Nós Falamos Demasiado Dos sentimentos E nos deixamos Guiar Pelos nossos Sentimentos Então Pedir a Deus A graça A graça Do autodomínio E também De não dar Demasiada Importância Aos sentimentos Os sentimentos São como O tempo As vezes Está sol As vezes Vem a chuva As vezes Não vê o céu Está escuro Quem controla Quem controla Vão e Vêm Nós devemos Os sentimentos Não são maus São importantes Nós devemos Favorecer Os bons sentimentos E lutar Contra os maus Sentimentos Mas Os sentimentos Não dependem Muito Da nossa Decisão Eu as vezes Posso Me sentir Triste E não Quero Estar triste Deus vai Pedir Contas Da minha Vontade Das minhas Decisões Então Não dê Demasiada Importância Aos sentimentos Nem se Deixe Guiar Para os sentimentos Nem fale Demais Dos seus Sentimentos Mas Dos seus Projetos Das suas Decisões Da vontade De Deus Décimo Quarto Conselho Fique Fique Calada Quando Fores Repreendida Essa É uma Grande ato De fortaleza E de humildade Quando você For repreendido Feche a boca O nosso orgulho Sempre quer justificar Tudo Vem cá Meu filho Você fez isso Nunca mais Faça isso E você Começa Mas Eu tive que fazer Por que isso e isso Fique calado Quando repreenderem você Abrace Essa correção Se possível Com alegria Quem nos corrige É porque nos ama Porque gosta de nós Porque nos quer ajudar Padre Mas essa correção Foi um pouco injusta Ele estava bravo E exagerou muito Mas mesmo nesse caso Abrace essa injustiça Essa humilhação A humildade É uma flor Que germina Na terra Da humilhação Então não machuque Essa flor Abrace Abrace A injustiça A correção Mesmo a correção Injusta Fique calado Não se justifique Pense em Jesus No momento da paixão Em frente do sinédrio Todo mundo Acusando ele Injustamente E Jesus Permaneceu Calado Imite Jesus Décimo quinto conselho Não peças a opinião De todos Mas apenas do teu Confessor Ser franca E sincera com ele Como uma Criança Então Às vezes tem gente Que pede opinião A todo mundo E depois faz o que quer Porque ouviu Tanta opinião Diferente Ou então fica Perguntando opinião Até ouvir Aquela que quer ouvir Padre Devo casar Com meu namorado Vai no outro Padre Devo casar Com meu namorado E pronto E no final Faz o que quer É bom É sábio É sinal De prudência Pedir conselho A outras pessoas Porque eu me posso Enganar Então é bom Pedir conselho A outras pessoas Pessoas que eu Considero pessoas De Deus Que me podem Aconselhar bem Mas não pedir A muitas Jesus diz Pede ao teu Confessor Ao teu Confessor Ser franca Ser franca E sincera Como uma Criança Às vezes Nós não somos Muito sinceros Com os nossos Confessores Mascaramos um pouquinho O que vai No nosso coração Maquiagem Não sei Diz maquiagem Cá Senhoras Né É maquiagem Que se não Fica mal na foto Padre Né Sem maquiagem No confessor Assim como é Deus sabe Décimo sexto Conselho Jesus diz Não desanimes Com a Ingratidão Com frequência Nós às vezes Nos forçamos Ajudamos tanta gente E desanimamos Quando Quando Experimentamos A ingratidão Padre Fiz tanto Por essa Minha vizinha Ela teve doente Eu fui lá Paguei remédio Levei no médico E agora Ela vai lá No café Na lanchonete E fala mal De mim Padre Né E então Essas ingratidões Nos machucam Muito Nos desanimam Nós às vezes Temos a tentação De parar De fazer o bem Não desanimes De Jesus Alegre Alegra-te Por todo o bem Que fizeste A todos Seja Aqueles que te agradeceram Seja aqueles que não Agradeceram E nós devemos Fazer o bem Não pelo Retorno Que os outros Nos não Mas por o amor Que temos a Deus E a eles E o nosso retorno Jesus diz Está no céu Se há mais Os vossos inimigos E aqueles Que vos tratam bem Já recebestes A vossa recompensa Então É importante Muita gente Desanima Na ingratidão Não Continuar Fazendo o bem A todos Mesmo Aos ingratos É assim Que o nosso pai É Deus Abençoa a todos Todos os dias Com Tantas coisas Com o sol Com A chuva De tantos modos Aos bons E aos ingratos Décimo Sétimo Conselho Não examines Com curiosidade Os caminhos Por onde Eu te dirijo Às vezes Tem gente Que quer saber Tudo Padre Mas Deus Sinto esse chamado Mas Não sei Quer saber Quer que Deus Lhe mostre Tudo Deus Quer que você O siga Caminhando Na fé Deus Normalmente Nos mostra O que quer De nós Hoje E amanhã E não mostra Muito mais Quer que você Faça Como fez Abraão Abraão Sai da tua terra Ele podia dizer Mas para onde Senhor Você já viu Mas onde é que Eu vou dormir Como é que vai ser Não Sai Vem E isso nos assusta Isso nos faz Ter medo Muitas vezes Então queremos Ou Deus me mostra Tudinho Bem claro Onde é que eu vou dormir Como é que eu vou comer Ou então Eu não dou o passo Então Jesus diz Não examines Com curiosidade Os caminhos Por onde eu te dirijo Abandona-te Confia Caminha Na fé Na fé Décimo Décimo oitavo Conselho Quando o aborrecimento E o desânimo Ferirem o teu coração Foge de ti mesma E esconde-te No meu coração Então Não alimentar Estes maus Sentimentos Aborrecimento Desânimo Foge de ti E esconde-te No meu coração Décimo Nono Conselho Não temas A luta A coragem Com frequência Intimida As tentações E elas Não se atrevem A atacar Ou seja Devemos Combater Com coragem O medo Se vocês Repararem Jesus Uma das palavras Que mais Repetiu No evangelho Na sua vida Foi Não tenhais Medo Aos seus discípulos Porque nós temos medo Quando vem a prova Quando vem a tentação Pedro negou Os discípulos fugiram Vem uma tempestade Senhor Vamos morrer todos Não E vem tempestades Nas nossas vidas E vem tentações Mas temos que combater Com coragem Porque Porque não estamos Sozinhos Deus está Sempre Conosco E o demônio Gosta muito Do medo Gosta demais Buuuh Vai embora Não tenhas medo Uma das frases Que Jesus Mais repetiu O medo Paralisa Você O medo Bloqueia A sua vida Você não Não pensa mais Não pensa E acaba fazendo O que não quer Na luta Na luta Luta sempre Com profunda Convicção De que eu Estou Contigo Então Então Não estamos Sozinhos Então luta Sabendo que eu Estou Contigo Essa É o motivo Da nossa força Você não está lutando Sozinho Eu estou Contigo Jesus está Comigo Não te deixes guiar Por sentimentos Porque Não sempre Estão debaixo Do teu Controlo Todo o mérito Diz Jesus Radica Está Na vontade Então Isso é muito Importante Deus conhece Os nossos Corações E sabe Muito bem Se estamos Fazendo o melhor Que podemos Ou não Muitas vezes Nós examinamos Demasiado Os frutos Os resultados Na nossa vida Padre Eu não estou Conseguindo Ir a missa Rezar E Jesus Olha mais Para o esforço Jesus sabe Se você Se está esforçando O máximo Ou não Se quiserem Uma imagem Imaginem Um jogador De futebol Já marcou Muito Três gols Nesse jogo Mas não se está Esforçando O máximo Tem outro Jogador Que não Marcou Nenhum Esse sim Esse se está Esforçando Cem por cento O máximo E Deus Sabe E Deus Sabe Deus sabe Qual é Porque Deus Conhece os nossos Corações E sabe Muito bem O que você Pode dar Então não olhe Demasiado Para os resultados Peça a Deus A graça De fazer O melhor Que pode Em cada circunstância Tem gente Que as vezes Está doente Deitado na cama E está fazendo O melhor Que pode E está lutando Com todas as forças Mas não consegue mais E Deus sabe Então E isso também é importante Para não julgarmos Ninguém Só Deus sabe Quanto esse meu irmão Está lutando E se está esforçando Nós olhamos muito Para os gols Se tem gol É muito bom Se não tem Deus olha mais Para o esforço Depende sempre Dos teus superiores Inclusivamente Nas coisas Mais pequenas Então Na vida religiosa Isso é muito importante Obediência Mesmo Nas coisas Mais pequenas Pequenas Desobediências Grandes Consequências E até rima Pequenas Desobediências Grandes Consequências O demônio Sempre Começa Com estratégia Devagarzinho Faça isso Ah, isso é coisa pouca Não é nada E pois Pequenas Desobediências Grandes Consequências Não te enganes Com as Perspetivas De paz E consolo Ao contrário Prepara-te Para grandes Batalhas Tem muita gente Que pensa Que a vida Cristã Nesta terra É É uma vida Tranquila Cheia de Alegrias Não tem Problemas Meu irmão Se prepare Se você Quer seguir Jesus de Nazaré Não vai Ser fácil Se prepare Para a batalha Se você Quiser viver No pecado E no mundo Aí vai ter Uma vida Bem tranquila Mas se você Quiser Servir A Deus E lutar Pela salvação Das almas Se prepare Se prepare Então E isso Experimentaram Todos os santos O demônio Não precisa De atacar De Desviar Quem já vive No pecado Quem segue O mundo Quem Quem é O alvo Do inimigo São aqueles Que querem Servir a Deus São aqueles Que lutam Pela santidade E que Trabalham Pela salvação Das almas Esses São O alvo Dele Destruir Os discípulos Os soldados De Jesus Se prepare Então tem Muita gente Que vem Padre Estou passando Isso E isso E minha casa Isso E no trabalho Isso E na saúde Isso E não tem dinheiro E eu digo A pessoa Tremendo E eu digo Meu irmão Isso é muito Bom sinal Isso é sinal Que você está Lutando Por ser santo E servir Jesus No dia Em que Na sua vida Não houver Mais batalha Não houver Mais combate Espiritual Aí é que você Se tem que Preocupar Oh gente Tudo Tranquilinho O que se Passa Né É bom sinal Que o demônio Esteja furioso Com você Se o demônio Estiver contente Aí sim Você se deve Preocupar Onde estou Errando Se o demônio Estiver bem Zangado Bem furioso É bom Sinal Tem muita Gente que Vem Padre Tenho Tentações Tremendas Parabéns Meu filho Sinal Que você Está lutando Por servir Jesus Quem quiser Uma vida Cômoda E tranquila Pense Bem Se quer Seguir Jesus Esta vida É a hora Dos trabalhos Das lutas Depois Depois sim O céu Virá E vale A pena Todo o Sacrifício Nesta vida Para alcançar O céu E levar Os nossos Irmãos Para o céu Ninguém Vai para o céu Sozinho Mas agora Não O céu Não é agora E no meio Dessas tempestades E combates Deus nos dá Como que Um bom Aperitivo Nós experimentamos Aqui no retiro E em tantos momentos Na nossa vida Um grande consolo De Interior Essa paz Que o nosso coração Tem de Estar em Deus E com Deus Mas isso não significa Que não vai ter batalha Batalha terá E é bom sinal Onde tudo vai estar Direitinho Do jeitinho Que eu gosto Só no céu Aí não vai ter Mais dor de cabeça Não vai ter Conta da luz Para apagar Aí vai estar Tudo Direitinho Compreende Que estás Num grande Cenário Onde todo o céu E a terra Te estão a observar Diz Jesus Ou seja Nunca te esqueças Que estás Na presença Do céu Isso nos deve Acompanhar Sempre Você e eu Estamos 24 horas Na presença De Deus E dos santos E dos anjos Sempre Eles conhecem Tudo da sua vida Se você Manter Viva No seu coração Essa consciência O seu comportamento Vai ser muito Mais santo As vezes A gente Parece que esquece Que Deus nos está vendo E que a Virgem Maria Está ali Você imagine Vou lá Falar com as minhas amigas Começa aquela conversa Você viu o que ela vestiu A semana passada Oh menina Começa falando Cortando Cortando Se você se lembrar O céu está aqui Jesus e Maria Estão vendo Ou esses programas De televisão Que você está vendo Está lá sentadinho E Jesus está aqui Com você Então se vivermos Na presença De Deus A nossa vida É muito mais Santa Compreende Que está sempre Na presença Do céu E por fim O último conselho É Luta Como Um Cavaleiro Um soldado Assim Posso Recompensar Não seja Excessivamente Temerosa Porque tu Não está Sozinha Outra vez A questão Do não ser Excessivamente Temerosa Não ter Demasiado medo Porque não está Sozinha Sempre A gente esquece A gente se sente Sozinhos Mas não estamos Sozinhos Jesus está Do seu lado Padre Mas eu não vou Conseguir Perdoar Consegue Com a graça De Deus Jesus Dá a graça Dá a força Que falta Na sua vida Jesus Dá tudo O que falta Para você Vencer Em todas As batalhas Não tem Nenhuma batalha Que com a graça De Jesus Você não possa Vencer Então com isso Termino Aqui os conselhos De Jesus Eu gostava De partilhar Isso com vocês Porque penso Que é bem útil E passamos Para o tema Da Vinda de Jesus Jesus está Voltando E aqui Queria começar Com uma passagem Do catecismo Da igreja Católica Eita livro Bom Tem dois livros Que eu amo Muito Que nós devíamos Ter sempre Ali pertinho E ler E reler E reler O primeiro O primeiro é A bíblia Ler a bíblia A palavra De Deus É viva E eficaz É luz Para os nossos Passos E o segundo É catecismo Da igreja Católica O tempo Os tempos Hoje São de grande Confusão Tem quem Diz isso Tem quem Diz aquilo Tem quem Bo 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 É uma Confusão Total Até Dentro Da igreja A gente Ouve Bobagem Infelizmente É triste Muito triste Então O modo De você Não se deixar Confundir Com muitos Com muitas Mentiras Com muitos Erros É conhecer A palavra De Deus E O catecismo Da igreja Católica Que nos dá A interpretação Correta Correta Da palavra De Deus Correta Se você Não quer Errar Escute O que Diz A igreja O que A igreja Diz Há dois Mil Anos E sobre A vinda De Jesus O catecismo Tem vários Números Eu não Vou ler Tudo Mas quem Quiser Ler lá Em casa Começa No número Seiscentos E sessenta E oito Eu vou ler O seiscentos E setenta E cinco E o tema Dessa última parte É A última prova Da igreja E diz o catecismo Antes Da vinda De Jesus A igreja Deverá Passar Por uma Prova Final Que abalará A fé De numerosos Crentes A perseguição Que acompanha A sua Peregrinação Na terra Porá A descoberto O mistério Da iniquidade Sob a forma De uma Impostura Religiosa Que trará Aos homens Uma solução Aparente Para os seus Problemas A custa Da Apostasia Da verdade E depois Um pouco Mais a frente A igreja Não Entrará Na glória Do reino Senão Através Dessa Última Páscoa Em que Seguirá O Senhor Na sua Morte E ressurreição Então Aqui estão Várias Verdades Bem importantes Para este tema Temos três fontes Eu penso Muito importantes Para o tema Da vinda De Jesus Da grande Tribulação Dos últimos Tempos Da apostasia Em primeiro lugar Temos A palavra Palavra De Deus Temos Várias Passagens Seja no Antigo Testamento Seja no Novo Testamento Que falam Dos últimos Tempos Muitos profetas Isaías Daniel Malaquias Zacarias Que falam Desses últimos Tempos E depois Evangelho de Mateus Lucas Livro do Apocalipse E cartas E cartas De São Paulo Que falam Desses últimos Tempos Tem um montão De material Na escritura Agora não temos Tempo Para ver tudo Eu vou só Partilhar Algumas Ideias Principais Depois tem Catecismo O que a igreja Como a igreja Interpreta Essas palavras Acabei de ler A igreja Vai passar Por uma última Prova Prova de fé Vai haver Uma apostasia Da verdade A igreja Vai passar Uma espécie A paixão Que Jesus viveu No seu corpo Se vai viver No seu corpo Místico No final Da vida De Jesus O que aconteceu Jesus Foi perseguido Flagelado Crucificado E a igreja Vai passar Essa última Tribulação Essa perseguição Final E depois Ressurreição Então tem As fontes São A escritura O catecismo O santo Se quisermos E depois tem Outras duas fontes Que eu penso Muito importantes Que é Tem muitas Aparições Contemporâneas Da Virgem Maria Sobretudo Mas não só Algumas de Jesus De alguns santos Que falam Dos tempos Que estamos Vivendo Hoje Algumas São bem famosas Fátima Eu sou lá De Portugal Fátima fala Destes tempos Que estamos Vivendo E Nossa Senhora Diz lá Por fim O meu coração Imaculado Triunfará Por fim E estavam Na primeira guerra Mundial E Nossa Senhora Diz Se os homens Não se arrependerem Mudarem de vida Virá outra guerra Pior Passados uns anos Segunda guerra E hoje Já nos convertemos A humanidade Voltou para Deus Então o que Podemos esperar Mas não é só Fátima Tem muitas outras Algumas Reconhecidas Por a igreja Outras ainda Não reconhecidas É verdade Que também Temos que ter prudência Porque tem Algumas aparições Falsas Tem Tem algumas Aparições falsas Que lançam Confusão E que Descredibilizam As aparições Verdadeiras Tem gente que diz Ah, isso é tudo Mentira Tem que ter prudência Porque tem a aparição Verdadeira E a aparição falsa Mas As verdadeiras Nos contam muito Dos tempos Que estamos vivendo Tem umas importantes Por exemplo Por exemplo O padre Stefano Gobi Quem já ouviu falar Do padre Stefano Gobi Pouca gente, né Fundou o movimento Sacerdotal Mariano Já ouviu? Um livro azul Bem grosso Papa João Paulo II Todos os anos Convidava o padre Stefano Gobi Para celebrar Missa com ele Você sabia isso? Todos os anos Todos os anos Tem um montão De cardeais Bispos Que fazem parte Do movimento Sacerdotal Mariano Lá Nossa Senhora Diz ao padre Stefano Gobi Que estes tempos São os tempos Que nós vemos Narrados No livro Do apocalipse São os tempos Do combate Do dragão E da mulher Ou seja Estamos Nisto que eu acabei De ler Neste tempo Da última tribulação Estamos entrando Nesses tempos Da última tribulação E por fim Tem outra fonte Que é A própria vida O próprio mundo Que nós vemos A nossa volta Você tem a palavra Você tem essas aparições E você tem a vida Você olha Abre o jornal E o que vê? Muitas coisas Estão acontecendo Tal como Deus Anunciou Tal como a Virgem Maria Profetizou Tudo está acontecendo À frente dos nossos olhos Uma das O tema Né? Do retiro deste ano É Mas quando o filho Do homem vier Acaso achará fé Sobre a terra Então Jesus Diz-se essa palavra Exatamente porque A luta Vai ser Aí Vai ser Não perder a fé O combate Vai ser esse E você Pode pensar Que Ah mas Eu creio Eu vou Permanecer fiel Graças a Deus Eu creio E eu acredito Nos últimos tempos Jesus está cegando Eu rezo Vai ser Bem difícil E veja O que aconteceu No momento Da paixão De Jesus Logo no início Jesus foi No jardim Das oliveiras Levou Pedro, Tiago e João E pediu Para eles Orai E vigiai Para não cair Dizem Tenta O espírito Está pronto Mas a carne É fraca E eles Adormeceram E Jesus Diz Não fostes Capazes De vigiar Nenhuma hora Comigo E pouco E pouco Depois Vieram Prender Jesus E eles Ful Não é fácil Meu irmão Não vai ser fácil Como não foi fácil Para os apóstolos Não foi fácil Foi difícil E Jesus Lhes disse E os preparou Orai E vigiai O espírito Está pronto Você tem Boas intenções Tem vontade De resistir Mas a carne É fraca Nós somos frágeis Fracos Temos medo E quando A perseguição Bateu a porta Fugiram Todos Até João Fugiram todos E depois Pouco a seguir São Pedro Ah você Andava com eles Você é dos discípulos Eu não Você Três vezes Pedro negou Jesus E portanto E nós não somos Mais fortes Que Pedro Essa é uma verdade Nós não somos Mais fortes Que Pedro O segredo é Permanecer Firmes Na oração Orai e vigiai Para não cair Foi esse o conselho Que Jesus nos deu Por isso a oração É tão decisiva Porque a coisa Vai arrochar E E se você vir No fim No fim No fim Quando Jesus Estava na cruz Morrendo Quem sobrou? Maria Quem sobrou Aos pés da cruz? E o resto Dos discípulos? Lá em Portugal Diz Pernas Para que te quero Corra! A única E Maria E João Permaneceram Firmes E fiéis Até o fim Esperando Diz a escritura Contra toda A esperança Vocês recordam Os discípulos De Emmaus Depois Jesus morreu Passaram uns dias Já voltaram Para casa Bem desanimado Bem triste Não é? Jesus vem Eles não percebem Então O que se passa? Você não sabe O que aconteceu Esse Jesus Nós pensávamos Que ele era O Messias Que ia Salvar o povo Mas morreu Já faz três dias E nada Né? Então Perderam Esqueceram As palavras De Jesus Jesus disse Várias vezes Aos seus discípulos O filho do homem Vai ser entregue Vai ser crucificado E depois De três dias Ressuscitará E esses discípulos Esqueceram Essas palavras E por isso Desanimaram Maria Desanimou Maria Olhou Viu o seu filho Morto na cruz Mas não duvidou Do cumprimento Da promessa Se o meu filho Jesus Disse Que três dias depois Ia ressuscitar Ele vai ressuscitar Eu não vou para casa Certo? Então é muito importante E por isso Nestes últimos tempos Se você quiser Perseverar Até o final Na fé Você tem que Se esconder Debaixo do manto Da Virgem Maria Quando rezamos Aquela ladainha De Nossa Senhora Muito bonita Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós E tem sempre Uma invocação Muito bonita Que eu gosto muito Que é Arca Da Aliança Rogai por nós Vocês lembram A história do dilúvio Deus purificou A humanidade Pelo dilúvio Mas salvou Noé E a sua família Através da Arca Da Aliança Quem é A Arca Da Aliança Para os tempos Não do dilúvio Mas da grande Tribulação É a Virgem Maria Então guarde Essa verdade No seu coração Entre nessa Arca Como entro Nesta Arca Padre Consagrando A sua vida A Maria Consagrando A sua vida Ao coração Imaculado De Maria Assim você Entra Na Arca E quando Vier o dilúvio Você será salvo Dentro do coração De Maria Você Está seguro Um dia A Virgem Maria Disse A irmã Lúcia Que ela Desanimava Às vezes Desanimava Todos Somos fracos E ela Dizia Minha filha O meu coração Será O teu Refúgio E o caminho Seguro Que te Conduzirá Até Deus Disse a Virgem Maria A irmã Lúcia Pastorinha De Fátima O meu coração Será o teu Refúgio E o caminho Seguro Que te Conduzirá Até Deus Então Nesses tempos De tribulação De tempestade De confusão A Virgem Maria É A Arca Da Aliança Nela No coração Dela Estamos Seguros E por isso É tão importante Propagar Divulgar A consagração À Virgem Maria Se você Ainda não recebeu Não perca Mais tempo Se você Já recebeu Divulgue Ali na sua Paróquia Organize Grupos Faça A preparação Tem muita Gente Que usa O método De São Luís Maria De Grignon De Montfort É um método Excelente Para viver A nossa Consagração À Virgem Maria Se prepare Tem muita Coisa Que nós Estamos vendo E estamos vendo Que já não tem Muito mais Tempo Tem gente Que fala Padre Vai vir O chip O chip Já chegou Meu irmão Tem gente Que já Tem o chip Não é um dia Vai chegar Já Tem agora Gente que já Colocou o chip Na mão Muitos empresários Dos Estados Unidos E por aí Não é um dia Vai vir É já Chegou E eu falei Na quinta-feira Da nova Ordem Mundial E já mostrei Um montão De coisas Para vocês Que não é um dia Vão acontecer Que já Estão Acontecendo E portanto Se prepara A grande Batalha Jesus e Maria Tem o seu Exército E você É um dos seus Soldados Então Eu rezo Vamos rezar Agora De pé Para Perseverarmos Com coragem Com alegria Nessa grande Batalha Que se prepara E que já Começou Senhor Pai Santo Em nome De Jesus Nós te Suplicamos Que nos Concedas A graça De uma Profunda Humildade De conhecer A nossa Miséria A nossa Fraqueza E de nos Abandonarmos Plenamente Em ti A tua Santa vontade De dependermos De ti Da tua Graça Para tudo Queremos Ser teus Soldados Teus Fieis Servidores Teus Dóceis Instrumentos Para que Nessa hora Grave Que pesa Sobre a Humanidade Muitos Possam Entrar Na arca Da salvação Na arca Da aliança Que é o coração Imaculado De Maria Sabemos Pai Santo Que o tempo É breve Que não Que não Podemos Distrair Nos Com Coisas Que não Interessam A hora É grave Que muitas Almas Se perdem Se confundem Se afastam Dos corações De Jesus E de Maria Usa-nos Senhor Na tua Omnipotência No teu poder Para resgatar Estes nossos Irmãos Enquanto ainda Há Algum tempo E quando Os combates Maiores Chegarem Dá-nos A graça De Para Permanecermos Fieis Sem nunca Esquecermos As promessas De Jesus Firmes Na palavra Quando O anticristo Se manifestar Nós queremos Permanecer Fieis A Jesus E a igreja Católica Apostólica Romana Dá-nos Essa graça Senhor Nós Somos Fracos E frágeis E temos Medo Mas Com a tua Graça Podemos Vencer Estes Combates Dá-nos A graça De Vivermos Uma vida De santidade Queremos Mais uma Vez Renunciar Hoje A todo Pecado Mesmo Os pecados Veniais Todo Rejeitar Tudo Que não Vem de Deus Da nossa Vida Viver Uma vida Santa Para que Muitos Através De nós Experimentem O teu Amor Misericordioso O amor Que Salvou A humanidade Continua Continua Salvando A humanidade Um amor Que não Desiste Um amor Que Quer Purificar Este mundo Que se revoltou Contra o seu Deus Este mundo Que Começa Cada vez Mais Blasfemando Essa humanidade Que precisa Urgentemente De uma Purificação Radical Para que Venham Os novos Céus E a nova Terra O mundo Onde todos Te conheçam Te amem Te sirvam E se amem Senhor Obrigado Porque nos Escolhestes Para viver Estes momentos Tão importantes Da história Da salvação Por nos Teres contado No número Dos apóstolos Dos últimos Tempos Por nos Teres Convocado No teu Exército Dá-nos A graça De permanecermos Fieis Na luta Contra Golias Como David Que dizia Eu vou Em nome Do Senhor E embora Golias Seja Grande E forte Mais forte É aquele Que vai Em nome Do Senhor Amém Que santidade De vida Que homens Devemos ser Pois se tudo No céu E na terra O Senhor Chamará Que respeito Para Convos Que luta Devemos Travar No novo céu E na nova terra Iremos Morar Somos Senhor Tua igreja Que aguarda E apressa Tua vinda Gloriosa Que o Senhor Nos encontre Em paz Puros E santos Somos Senhor Tua igreja Que aguarda E apressa Tua vinda Gloriosa Que o Senhor Nos encontre Em paz Puros E santos Que é feito Da sua promessa Perguntam E sombam De Deus Mas o Senhor Virá Ele não Tardará Que eu seja Santo 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 Pois Deus É Santo 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 Que a santidade Da minha vida Apresse o Senhor E Ele logo Virá